Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i7, segunda geração, completo, 17 polegadas, para ser mais preciso, 17.3 polegadas, completo, 16 GB de memória, um SSD de 240 GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, a máquina é completinha, vamos lá para o vídeo, está os alto-falantes da Kármán Kárdo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhada no vídeo, vamos lá? Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, deixa eu só arrumar o foco aqui da câmera, pronto, consegui arrumar o foco, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é um Intel Core i7-2670, QM, segunda geração, 2.20 com o Turbo Boss, 16 GB de memória, DDR3L, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 240 GB, mais gravador de Blu-ray, e sabe que o SSD veio para substituir o HDD disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer. Começou a carregar, sonhei o cronômetro, olho na tela, olho no cronômetro e vejam isso, como é surpreendente ter um SSD na máquina. Olha, tá aí, a máquina já ligou, inclusive já está até pronta para poder usar, agora imagine usando ela. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal, deixa eu até mostrar aqui, ele é um octa-core digital, tá, deixa eu centralizar aqui, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, e vamos lá, dar uma olhadinha na bateria. Colocando o mouse aqui, já mostra ali o tempo, se não mostrar, botão direito, configuração de energia, e aqui ele vai mostrar até com a seguinte frase, tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio, depende sempre do uso do aparelho. E por fim, vamos lá testar agora o YouTube, pegar qualquer vídeo aqui, lembrando que está com os alto-falantes da Kármán Kárton, não é igual um Yamaha, né, mas é mais alto do que o normal. Só propaganda. E agora, vamos lá dar uma olhada no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhada no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, que você não vê em foto, né, somente em vídeo. Aqui a parte externa dele, tem uma marquinha ali de uso, já que a carcaça é assim, parece toda arriscada, né, se fosse na mesma direção, ainda ia esconder. Mas tem um risquinho aqui, ó, tá? Lá daqui afeta o desempenho, tá certo? Até porque a carcaça, ela parece toda arriscada, né, vem de lado, já é o designer, e vamos ver o que ele tem aqui. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 2.0, 3.0, HDMI, rede, e VGA. E tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações, e claro, participa das promoções, como essa aqui, ó, é só mandar um print, confirma que tá escrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele, só não esquece de mandar o print, senão também esqueça aí de mandar o HD, então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus, e até mais.